A CIDADE NO BRASIL Esse tiro dado na pedra da seda atingiu as costas do meu governo. Os colegas do Major Morto estão culpando o senhor. Eles fizeram uma inobre reunião. O senhor perdeu o controle da situação, ministro? A polícia identificou o homem que atingiu no Major. A carga já está deposto moralmente por suas próprias mãos. Todos a serviço de um único chefe. E mandou matar. Agora eu fico louco. Percebe que está incriminando todos nós. Como é possível que ele tenha feito uma besteira dessas contra mim? Renunciado! Renunciado! O presidente tem que renunciar. Já existe o manifesto dos generais. Eles estão colhendo assinaturas para forçar a sua renúncia. Getúlio não está indo ouvido nesse crime. Eu não vou trair o presidente. Ou se eu traio o presidente, ou se eu traio o seu país. Se resolverem impor a violência e chegar até o catete, só levarão daqui o meu cadáver. Eu não vou trair o presidente, ou se eu traio o seu país.